Música Estamos no mar da Galileia, saindo neste momento de um barco de turismo, sendo a bandeira do Brasil asqueada sob o hino nacional brasileiro. Música Música Bandeira do Brasil e de Israel se unem neste momento, neste momento emocionante. Brasil e Israel, as suas bandeiras, irmãs, São Pátria Armada, dois filhos que se sobram, Rodeando sobre o mar da Galileia. Música Música Música